Música Hoje vou apresentar para vocês um espetáculo de luta Estou falando de Kung Fu, a lenda do Kung Fu que nasceu aqui na China Fique então com esse grande espetáculo Estou falando de Kung Fu que nasceu aqui na China Estou falando de Kung Fu que nasceu aqui na China Sabi que nasceu aqui na China Estou falando de Kung Fu que nasceu aqui na China A CIDADE NO BRASIL 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 Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau, tchau. Amém. Amém, amém. 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Uma apresentação fantástica sobre a lenda do Kung Fu, diretamente aqui de Beijing, na China, para o Brasil. Espero que vocês tenham gostado, porque eu adorei. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL